O Brasil vai começar a fabricar o medicamento Etanercept para pacientes com artrite reumatoide e outras doenças crônicas que afetam as articulações. Este remédio é oferecido no SUS desde 2006 e deve estar pronto para ser comercializado em 2016. Hoje o remédio é importado, mas com a produção 100% nacional, deverá custar 50% menos. Esta é a primeira vez que a Anvisa concede registro para o desenvolvimento aqui no Brasil de um medicamento biológico que é produzido a partir de células vivas.